Enigma do Oriente Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo Como está a vida do ser amado Da pessoa que você gosta Lembrando a vocês Da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta a ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta Tá pessoal Exatamente isso E também temos a consulta completa Onde a tiragem São tiragens de 30 minutos Por vídeo chamada É a mais recomendada Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade Na área amorosa Muita gente, graças aos guias orixás Já conseguiram esse objetivo aqui E eu só tenho a agradecer a vocês Tá bom Como anda pessoal A vida do ser amado Vamos descobrir Você só tem que mentalizar a pessoa E trazer a energia dela pra cá Vamos lá Opção 1 A pedrinha branca Opção 2 A pedrinha marrom E opção 3 A pedrinha azul Faça a sua escolha Eu vou dar Se você não conseguiu escolher Dê uma pausa no vídeo Tá Faça a sua escolha com toda a calma que você quiser Eu vou dar continuidade Porque o nosso canal São vídeos rápidos Porém objetivos Deixe no comentário aí O que você acha do canal Sua cidade Seu país Seu estado Quero mandar o pessoal de Portugal Pessoal da França Pessoal dos Estados Unidos Gratidão Pessoal do Rio de Janeiro São Gonçalo São Paulo Goiás Pessoal Quem escolheu a opção número 1 A pedrinha branca Como anda a vida do ser amado Mentaliza aí Vamos descobrir Traz a energia dessa pessoa Pra mesa de jogo Vamos descobrir como anda a vida Dessa pessoa Bom, pra você que fez a sua escolha aqui Pela opção número 1 Como anda a vida dessa pessoa Essa pessoa Ela está Simplesmente Como eu posso explicar Essa pessoa não está bem Essa pessoa É uma pessoa Que ela está querendo um relacionamento Está sozinha no momento Não está de acordo Com a situação que ela está Está tendo problemas Está perturbada Entendeu? É uma pessoa que Ela no momento Ela vem fazendo planos Pra ter uma felicidade futuramente Tá? Essa pessoa É uma pessoa Que ela se encontra É... Querendo ter uma família Querendo ter uma estrutura Tá? Essa pessoa Ela Tem uma pessoa na mente dela Que provavelmente seja você Que ela é apaixonada Que ela pensa demais Tá? Ela está tendo hoje Uma coragem Uma força Que ela não tinha Entendeu? E ela quer justiça Na vida dela Essa pessoa Está mais centrada Tá? Vejo que Essa pessoa aqui Ela se encontra Querendo ofertar amor Para uma pessoa Ela está sozinha Realmente Ela até está conhecendo pessoas Mas realmente Ela não consegue fazer nada Por quê? Essa pessoa se encontra apaixonada Se encontra pensando em alguém E aqui eu vejo Que realmente Tem toda a possibilidade De ser você Eu vejo ela querendo Com os relacionamentos desiguais Ela quer parar De ofertar menos Do que a pessoa merece Entendeu? Eu vejo que ela tem O erro de não demonstrar sentimentos E ela sabe Que a culpa De não ter dado certo Algumas pessoas É dela Tá? E vejo que ela está buscando Sucesso material Por quê? Que na área amorosa Ela está destruída Tá? Se a pessoa não se encontra bem Ela sabe que precisa Trabalhar duro Para ter Uma transformação Nela mesma Entendeu? E ela está levando em conta A opinião dos outros Tá? Alguém está fazendo ela Refletir na vida dela Por isso que ela está Querendo buscar Uma melhora Porque ela se encontra Sofrendo Está triste Como eu falei Já está sozinha Está se sentindo bem Abandonada E sem você Essa pessoa fica perdida Essa pessoa está carregando Um remorso De uma separação Provavelmente Você se separar E essa pessoa Está mal E hoje Hoje Ela deseja Ter um recomeço Com você Mas digo Para você Que ela está Tentando Se conhecer Tentando melhorar Ela está tentando Mudar a vida dela Vejo que essa pessoa Se afastou de você Sentindo amor Virou as costas Essa pessoa É uma pessoa Que ela Ela sabe Que precisa Consertar Algumas coisas Na vida dela Por isso que eu vejo Que ela está ficando Com mais maturidade Vejo que ela vai Se esforçar mais Para poder realmente Dar uma grande virada Nessa situação Para quem está separado Sabe Essa pessoa Não está bem longe De você Fique sabendo disso Ela pode postar foto Pode Demonstrar que está ótima Não está não Tudo mentira Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular O WhatsApp É o 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos Fazemos feitiço Magias É Especialidade Na área amorosa Tá Lembrando da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar consulta Tá bom Deixe o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Opção 2 É a pedrinha marrom Pessoal Opção 2 É a pedrinha marrom Como está Essa pessoa Pessoal Como está A vida Dessa pessoa Mentaliza Mentaliza Essa pessoa Esse é o canal Enigma do Oriente E eu sou Igor Silva Como está A vida Dessa pessoa Vamos lá Para você Que fez Essa escolha Aqui Como anda A vida Dessa pessoa Essa pessoa Está buscando Agora Amor próprio Ela está Buscando Amor próprio Ela está Tentando conhecer Novas pessoas Está querendo Trazer uma nova Etapa Para a vida Dela Que é Realmente Uma mudança Na vida Dela E ela está Aqui chorando Pelo leite derramado Está arrependida Provavelmente Por uma separação Que ela teve Ela está Buscando Equilíbrio Para poder Realmente Superar Essa separação Porque ela está Com o coração Ferido Não está Bem Vejo que Essa pessoa Aqui está Levando a vida De forma Errada Ela está Fugindo de Envolvimento Está dando Tempo Para ela Mesma Essa pessoa Aqui Ela está Com medo De perder Você Mas ela Sabe Que tem Que escolher Uma direção Para poder Ir até Você Novamente Eu vejo Que essa Pessoa Está passando Por fofoca Está passando Por problemas Inesperados Está passando Por momentos Difíceis Longe de Você Essa Pessoa Aqui É uma Pessoa Que Ela Hoje Ela tem O reconhecimento De tudo Que aconteceu Na vida De vocês E sabe Que não Foi uma Pessoa Muito Honesta Com você Por isso Ela entra Em conflitos Essa Pessoa Hoje Tem muito Contatinho Conhece Muitas Pessoas Tem várias Oportunidades Porém Ainda Pensa Demais Em você E veja Que futuramente Ela vai Querer Um recomeço Com você Para a maioria Das Pessoas Aqui Para quem Nunca Teve Nada Essa Pessoa Está passando Por um Problema Onde Ela está Saindo De uma Relação Está Tentando Esquecer Alguém E veja Que Ela Te dando Uma Oportunidade Não Combinou Com a Sua Realidade Faça Uma Consulta Particular Whatsapp 2199 703 7548 Fazemos Fazemos Magias Feitiços E Especialidade Na Amorosa Promoção Por Tempo Limitado Onde Respondo Cinco Perguntas Por Um Valor Simbólico Resposta Vem a Gravação De Áudio Pelo Whatsapp Sem Necessidade De Marcar Consulta Tá Bom Deixe Seu Like Se Inscreva No Canal Deixe Vida Da Pessoa Que Você Gosta Vamos Descobrir Pessoal Como anda A vida Da Pessoa Que Você Gosta Mentaliza Pessoa Bom Como anda A vida Da Pessoa Que Você Gosta Essa Pessoa Ela Tá Num Momento Desfavorável Da Vida Dela Tá Passando Por Barreiras Desafios E Dificuldades É Uma Pessoa Que Ela Está Tentando Tomar Coragem Pra Fazer Uma Revaliação Da Vida Dela Está No Racional Tá Procurando Evitar Discussões Problemas Inesperados Por Que Ela Tá Dando Um Tempo Pra Ela Mesmo Tá Bom Vejo Que Essa Pessoa Uma Pessoa Que Tá Querendo Trazer Uma Leveza Alegria Pra Vida Dela Tá É Uma Pessoa Que Quer Mudar Tudo Tudo Quer Realmente Uma Nova Oportunidade Por Que Eu Vejo Ela Querendo Uma Oportunidade Amorosa Com Você Novamente Eu vejo Que É Uma Pessoa Que Tá Buscando Sabedoria E Tem Medo De Te Perder Essa Pessoa Aqui Ela Realmente Necessita Mudar Ela Tá Com Tédio Tá Com Uma Possível Depressão Está Arrependida Por Alguma Coisa Que Ela Tenha Feito E Ela Vai Crer Uma Nova Oportunidade Na Vida Dela Tá Bom Essa Pessoa Aqui Provavelmente Ela Está Bloqueada Está Sentindo Triste Está Sentindo Sem Saída Vejo Aqui Também Que Essa Pessoa Já Está Planejando Reconquistar Uma Pessoa Provavelmente Essa Pessoa É Você Essa Pessoa Aqui Hoje Sabe Do Amor Que Sente Por Você Parabéns Esse É o Canal Enigma Do Oriente Eu Sou Igor Silva